Bom dia pessoal, hoje de domingo dia 11 de setembro de 2022, vamos falar sobre o astral da semana, quais ativações o trânsito da lua vai fazer ao longo da semana e já aviso, vai ser uma semana tensa, tivemos algumas semanas pouco menos tensas, mas esta semana está carregadíssima de aspectos bastante complicados, talvez essa semana seja mais difícil de todo mês de setembro e ela vai engatilhar questões que vão explodir lá no meio de outubro, por conta do ciclo da lua que vai se repetir lá no meio de outubro, então ela já deixa algumas questões engatilhadas. Vai ser uma semana muito tensa, uma semana de acirramento e de radicalização no mundo aqui no Brasil. Então esperem porque tudo que já está extremado vai ficar mais extremado e vai partir para o pau, vai partir para a ação. Então nós vamos ver um estado de guerra aberta em todos os sentidos, tanto na sua vida individual, as questões que estão aí paradas, mal resolvidas ou incubadas vão destrambelhar de vez, vão destrambelhar de vez, a coisa vai partir para o tudo ou nada. E no Brasil e no mundo da mesma forma. Então é uma semana muito difícil, aquelas pessoas que estão fragilizadas, que estão aí tentando se recuperar de baques, vão precisar redobrar os cuidados, porque já estou avisando, será uma semana de ficar sentado lá nos oito segundos do touro mecânico, tá? É complicado. Nós vamos ver aqui os trânsitos da Lua, o que está acontecendo essa semana. Acompanha aqui comigo. Hoje, domingo, dia 11 de setembro de 2022, a Lua entra em Ares. Então já começamos a semana com a energia ariana. E para os arianos, já o bicho já vai pegar a partir de hoje e amanhã, que é o período em que a Lua vai estar no signo de Ares. No primeiro momento, ela entra e faz um aspecto até que positivo com Júpiter aqui. Então traz expansão, propósitos, alargamento de visão, mas também pode trazer na questão coletiva, na questão mundial, questões judiciais. Eventos que vêm de tribunais, decisões, leis e coisas. Ah, mas é domingo. Não sei, de repente alguém caça uma liminar, joga uma liminar, alguma coisa acontece aí que mexe com essa parte jurídica, embora essa energia ainda vai estar atuante também na segunda-feira, né? Então no domingo a gente começa essa entrada já com uma energia ariana, uma energia que tem a ver com a energia de Marte, uma energia de ação. Então, lógico, você pode usar essa energia de forma positiva, pegando e olhando para um horizonte mais amplo na sua vida, que o Júpiter gosta de alargar horizontes. Ele joga sempre visões melhores e mais amplas de futuro. E quem entrar com essa energia justamente com Ares pode usar o ímpeto, pode usar a assertividade, o pioneirismo para ir audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Mas aquelas pessoas com mais dificuldades de abrir a mente podem ter complicações aí, tá? E é também um aspecto para tomar cuidado com exageros, exageros de tudo, de comida, de água, de velocidade, porque as imprudências podem gerar situações complicadas aí, tá? Então essa é a energia que a gente tem nesse momento aqui. Indo para a segunda-feira, no dia 12, a Lua então faz conjunção com o Quirum, né? E toda vez, eu já falei aqui um milhão de vezes, né? Toda vez que a Lua faz a expectação com o Quirum, a gente tem aqueles episódios, né? Extremamente grotescos por parte dos machos ressentidos, dos machos aí imbrocháveis, né? Essas questões todas que mostram esse apelo de uma masculinidade tóxica, doentia, e que tenta a todo custo bater o martelo em cima de um patriarcado desgastado e indo contra qualquer coisa que seja o progresso, uma visão mais progressista de vida mesmo, né? Então a gente vai ter aqui já, de início de semana, esse tipo de desgaste aqui, né? Com relação a Quirum, e como esta Lua também faz quadratura com a Lilith, que é justamente o oposto, é a transgressão ao patriarcado, vai haver algum entreveiro aí com relação a feminino, algum tipo de fala atacando mulher, né? Alguma coisa, a semana já começa com esse assunto do feminino, do masculino do feminino, do masculino tóxico, essas questões todas, né? Então é uma semana que vem nesse sentido. E a Lua aqui na segunda-feira já começa a se posicionar para uma quadratura com Plutão, que vai fazer de segunda para terça. Então já logo na terça-feira, na madrugada, a Lua faz quadratura com Plutão, né? E aí quando a gente chega lá, na terça-feira, dia 13, a Lua já entrou em touro, portanto ela já fez essa quadratura na madrugada, né? E aqui você pode ter eventos aí catastróficos, você pode ter terremotos, vulcanismos, né? Massacres, essas questões todas que sempre envolvem a energia de Plutão no seu sentido negativo, né? E a terça-feira, então, já começa com a Lua daí entrando no signo de touro, então uma energia buscando a racionalidade, a Terra, a questão mais prática do dia a dia, né? Mas isso logo depois de um baque com Plutão. Então seguimos na terça-feira com essa energia, mas veja que a Lua vai se encaminhar para se encontrar com essa turminha aqui já na quarta-feira. E quarta-feira nós vamos começar a sentir que a semana está complicada, porque a Lua vai chegar e vai ativar essa conjunção aqui que já está ocorrendo desde o mês passado, né? Entre Urano e a cabeça do dragão, o nó do norte, ela vai ativar isso aqui e vai quadrar Saturno. Então é aquela coisa da ameaça de ruptura, quebra institucional, situações intempestivas, né? Toda essa bagunça que nós estamos vendo, ela vai ficar muito, muito exacerbada na quarta-feira. Em termos pessoais, isso daí vai bater diretamente com as suas limitações. Aquilo que você sente que te limita, seja limites externos ou limites autoimpostos, ou limites inconscientes que você carrega nas suas programações interiores, você começa a sentir aquela pulsão, quase que uma rebeldia interna por não querer mais, mas às vezes você não sabe nem o que é que você não quer, né? Porque você não consegue ter um autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é importante para saber onde que está. Eu tenho um calo sendo apertado dentro de mim, mas eu não sei nem que calo é e nem onde ele está. Então às vezes você tem que procurar, cavocar isso daí, escarafunchar e descobrir o que é que está te incomodando. E para isso existem várias técnicas aí de autoconhecimento e terapêuticas que você vai buscar, mas pode mexer no nível individual. No nível mundial o bicho vai estar pegando. Quarta-feira, de terça para quarta, a gente já vai sentir essas energias muito tensas. Aqui no Brasil o acirramento, a disputa muito forte, muito difícil. Então vai ser um período assim e que vai deixar muita gente também um pouco desesperada, tá? Por conta de algumas notícias aí. Bom, 15 de setembro, né? A quinta-feira, dia 15 de setembro, a lua faz conjunção com o Algol. Aqui sempre existe a possibilidade de alguém perder a cabeça, né? Então por conta das decisões de início de semana, judiciais, nós poderíamos ter a cassação de algum tipo de chapa eleitoral, né? Nós poderíamos ter no mundo alguém perdendo a posição, né? Ou seja, por renúncia, por golpe ou por alguma questão específica da lei, né? Podemos ter um atentado novamente envolvendo a questão da cabeça, né? Então tiro, lembra que nós tivemos ativação de Algol no dia em que agrediram o Salmon Rush na cabeça? Nós tivemos ativação de Algol que ficou durante esse período que nós tivemos lá quase que um tiro na cabeça da Cristina Kirchner. Então são essas questões que podem acontecer aí na quinta-feira, no dia 15 de setembro, né? Indo na sexta-feira, a lua entra aqui no signo de Gêmeos, né? E ela vai trazer os aspectos da mídia, da comunicação, da informação, né? E ela está se preparando para entrar numa lua minguante, né? Vai até no sábado, vai ter uma lua minguante no signo de Gêmeos. Então o signo vai estar também, as pessoas do signo de Gêmeos essa semana vão sentir uma baixa, né? Principalmente a pessoa de Gêmeos que está com a saúde comprometida vai ter que tomar todos os cuidados para não ter nenhuma recaída, nenhuma situação complicada. E as comunicações, as informações, vai haver uma certa depressão nessa parte, né? Por conta de informações e tudo mais. E pode ser até que nós tenhamos, por conta disso, a perda de alguém da área da comunicação também, né? É uma possibilidade de acontecer. Agora, antes disso acontecer, a lua faz quadratura com o Vênus. E aqui nós vamos ter, na sexta-feira, elevando-se as preocupações com relação a recursos naturais, principalmente lá na Europa, por conta da guerra do gás, né? O preço das coisas, a questão do comércio. Então tudo isso vai estar mexendo com o mundo, de uma certa forma, né? E nós vamos, então, no sábado, aí a lua faz conjunção com Marte, né? E aí nessa quadratura com o Vênus. Então aqui as coisas envolvendo a guerra podem se tornar extremamente complicadas. Essa semana o tema Guerra da Ucrânia vai voltar a ser requentado aí com muita força. Alguma coisa vai acontecer que vai trazer um capítulo novo nessa história, né? E, evidentemente, a Europa com os problemas econômicos que nós vamos ver. E por ser uma lua minguante que acontece no sábado, a lua minguante no signo de Gêmeos, como eu falei pra você, tudo aquilo que tem a ver com transporte, com comunicação, mídia, comunicadores, né? Jornalistas, nós poderíamos ter alguma perda nessa área, alguma questão envolvendo aí. Então, como vocês viram, é uma semana em que a lua passa por um campo minado, né? É a semana astrologicamente mais delicada do mês de setembro. Os signos que serão mais ativados nessa semana, a Ares, Touro e Gêmeos. A lua tá um pouco mais lenta no seu caminho, nessa parte que ela tá atravessando no Zodíaco. Então nós teremos a ativação desses três signos, que são os três signos iniciais do Zodíaco, né? Ares, Touro e Gêmeos. Ares que fala dos começos, o Touro que fala da vida prática e Gêmeos que fala da comunicação, da aprendizagem. Então essas temáticas estarão em alta nessa semana. E como eu falei pra vocês, é uma semana muito tensa, uma semana muito difícil. Então as pessoas que já estão passando por dificuldades, aquelas que já estão fragilizadas, vão ter que redobrar os cuidados, olhar pra si. Evite, se você tem alguma coisa, uma decisão muito séria pro seu futuro, se você puder não fazer isso nessa semana, melhor, né? Porque as coisas podem estar na base da cabeça quente, podem ter muita confusão no ar. E é um momento bastante delicado nesse sentido, né? Vamos aguardar o caminhar das coisas. Aqui no Brasil isso fica muito difícil, porque pega justamente uma parte do mapa do Brasil, logo dos primeiros, se o Brasil tem o signo ascendente em peixes, como eu trabalho, então já vai pegar aquela primeira fase do mapa astrológico, das primeiras casas do mapa astrológico do Brasil. Então o Brasil vai estar em evidência também por conta dos eventos que vão acontecer aqui, inclusive eventos que podem de novo repercutir na mídia internacional e trazer aí um certo desalento, às vezes até uma certa vergonha pro brasileiro, né? É isso, gente. Infelizmente, essa semana, né? Tomam o engove e vão passar por ela, porque vai ser complicado, vai ser difícil. Bom, tá aí, gente. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no bolsozinho do inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.